Hora certa da notícia. A informação de hora em hora para você. Neste semestre a Forba está adotando um novo modelo de ensino, o On Life. O nome resume a ideia de que é possível estar presente estando online, como explicou o pró-reitor de ensino, professor Romeu Hausmann. No segundo semestre de 2020, a FURB estreou mais uma novidade. As aulas transmitidas via streaming, o On Life FURB. Nesta modalidade você pode assistir as aulas presencialmente ou remotamente, a sua escolha. Algumas salas do Campus 2 já oferecem esse recurso e a FURB investe na compra de equipamentos e em breve o On Life vai estar disponível em todos os campi. Serão mais de 100 ambientes no total. As salas contarão com câmeras HD, sistema de captação de áudio sem fio e notebooks. Tudo isso integrado à plataforma Teams e ao sistema audiovisual já existente nas salas de aula. No Campus 2, nesse momento, três aulas já estão equipadas e são utilizadas pelos professores sob reserva e sem a presença física de parte dos alunos. O modelo On Life também permite que o estudante escolha por qual formato pretende assistir às aulas, se online ou de forma presencial. O estudante que optar por assistir às aulas presencialmente, usufruirá de todos os recursos que a FURB já oferece. Os alunos que optarem pela participação virtual terão acesso em tempo real ao áudio, vídeo e compartilhamento de tela do computador do professor. Além das salas de aula, os auditórios também serão dotados dessa tecnologia, para que possamos estar cada vez mais conectados com nossa comunidade. Além de equipar as salas de aula, a FURB está trabalhando na implantação dos protocolos de biossegurança exigidos para a circulação de estudantes em atividades práticas. São eles, aferição de temperatura, disponibilidade de álcool em gel, uso de máscaras e de outros equipamentos de proteção. Camila Bulhosa, da Central Multimídia de Conteúdo. A informação de hora em hora para você. Hora certa da notícia.